A gente usa isso que é o padrão para quase todas as categorias do jogo, exceto essa daqui. Olha só a bizarrice que é a cor desse carro, né? É um vermelho, azul, preto e branco. Que é lilás, o pneu é lilás, né? Nossa, que bizarro aí. Bom, a gente tá usando seus turbos quase que infinitos, né? Usando seus warps para fazer a curva de forma decente. Porque pra quem não sabe, o carro é tão veloz que meio que buga o jogo, não sei como é que é o caso. Porque se ultrapassa os 613 km, o carro não vira mais e ele não faz curvas. Então, isso pode ser a vantagem do warp, né? O warp é nem sozinho faz a curva pra você. Só que nesse jogo o warp é bem limitado, né? Você pode usar apenas 4 por pista. Então, tem alguns setups específicos, alguns lugares específicos onde você pode usá-los, né? Ó, eu tô jogando aí muito bem. Apesar que o Ice tá com uma pequena vantagem, hein? Uma das regras é não mudar a cor do carro. Exatamente, velho. Senão vai perder todo o feeling, que é alien car. Alien car é por causa disso, velho. Olha, os dois estão aí na última volta, já. Nessa pista aí, basicamente, é soltar o Nitro na reta oposta e usar os warps ali na reta principal, né? Quer dizer, na curva que antecede a reta principal. Se não, eu uso o poder do Atractor, né? Que é um botão A que tem no canto e fio a direita, de curva vermelha. Que você usa para puxar os seus adversários. Sugando a velocidade deles. Que você usa para puxar os seus adversários. Não sei se o som do jogo está baixo. Eu aumentei um pouquinho só. Não, acho que tá bom, tá bom, tá bom. Bom, essa é a segunda pista dessa categoria, Sun Dissu. É o sistema Kras, né? A pista até que fácil. Apesar que tem certos itens ali que ficam beirando a grama, né? A pista ali que você pode bater. Isso é um problema. Mais uma vez, ficou usando o Arp, né? Tem uma certa amarela que fica no chão. Que você usa pra ganhar velocidade, tipo o Speed Up, né? Então, você pode atingir incríveis 730 km nessa pista. Não sei se consigo resolver meu problema aqui. Aí. É, o Ice N tá com alguns problemas de internet aí. Eu também. Mas, ó, os dois passaram. O negócio tá rápido, hein? Não queria falar não, mas o negócio tá... Tá disputado aí, mas o Ice... Tá na frente. É, o Ice N tá 6 segundos na frente. Então, né? Vamos ver. Essa terceira pista, uma pista mais técnica. Basicamente é decoreba. Se você não decorar as curvas, você que é iniciante, você vai bater. Isso já é um fato, então, uma regra, você vai bater. Se você não conhece essa pista, vai jogar essa pista, você vai bater. Pode ser meio desanimador, mas ela é muito... Ela é de boa. Se você memorizar, consegue... Passar tranquilamente. Mas os homens, ó, tem uma pequena reta, né? É que essa pista é cheia de curva, né? Então, você tem que ficar sempre atento. Essa pista, ela não te dá descanso. Mas tem uma pequena parte ali perto da volta, perto de completar a volta, que tem uma pequena reta. Além que você usa os seus turbos, né? Os seus warps também. Para tentar ganhar algum tempo. O resto é jogar no básico. Porque não tem espaço para soltar nítico nenhum. Tem mais curva que o anime do initial D. É verdade. Acho que essa pista aqui é a forma mais curva do jogo, né? Quer dizer, do jogo não, mas... É a que te dá menos descanso, vamos dizer assim. Ó, lembrando que essa é a maioridade 3. Estamos ainda na primeira partida. Os dois aí que são grandes runners desse jogo, né? É com o Jonas e o Ice Nine. Foi um histórico muito bom. Nesse jogo e nesta categoria, entendeu? Rapaz, não tem muita gente batendo, não, hein? O Jonas não vai. Esse vai fechar ali a volta. É, o Jonas vai ser um pouco mais rápido aí, né? O Jonas tem um pb de 14.33.1. É o segundo melhor tempo. O Ice tem um pb de 14.38.2. É o terceiro melhor tempo. O recorde mundial hoje é de 14.28. Do Elias Smiths. Não tem essa partida hoje? Sim. Essa partida aí. É, o pessoal às vezes pergunta isso, né? Se vai ter uma sequência de races. É muito raro no game acontecer isso, mano. Mas... Hoje é só Top Gun 3.0. Assim, essa é a quarta pista do jogo. Ela aparece em qualquer... Qualquer dificuldade. E aí, rapaz. O... Meu Ice ali. O milhão, né? Uma batida ali que foi feia, hein? Ó, o Jonas pode recuperar, hein? Onde o Jonas tá indo, velho? A cara não tem expo em lado isso. Mas o que o Jonas fez foi... Foi uma coisa horrível. Horrível. Alguém já conseguiu quebrar com o recorde mundial ao vivo? No geral... É... Sempre tem, né? Mas... Nesse jogo aqui, nessa categoria... Ninguém chegou a bater alguma partida, né? É raro de acontecer no geral. Alguma partida, joga um torneio... Alguém bater um recorde mundial, né? Rapaz, esse confronto, sim? Ô, Renan. Depois de me confirmer aí se eu tô com o dele, cara. Tô comitando aqui. O negócio tá bravo, hein? Ó, o Ice acabou de passar. E o Jonas... Também. Se tiver muito na frente, eu vou ter que dar uma reduzida aqui. Pra não dar spoiler. Spoiler de 20 segundos? Aí você tá de sacanagem, né? Eu sabia que tinha algo errado aqui. Por isso que eu tô meio... Meio tímido nos comentários aqui. Porque eu sei que tem algo errado. Então eu tô comitando mais de forma geral mesmo. Eu não tô comitando muito o que tem na pista. Depois eu vou falar o que tá acontecendo aí, né? Bom, essa é a última pista do jogo. Que é a pista de Mechon. Ela tem quatro voltas. A pista tá muito longa. E outra pista de Coreba. Se você não memorizar, você vai bater. É fato. A pista é a mais desafiadora do jogo. Isso, sem dúvidas. É porque não tem muitas faixas de recarga na pista. Pra quem não sabe, tem uma faixa vermelha. É a pista onde você passa, o carro passa em cima e meio que recarrega, né? Tipo agora. Quer dizer, agora é no deline, né? Eu não posso falar isso. Mas tem uma faixa vermelha, né? Que você passa, recarrega, né? A bateria ou a gasolina no carro. E tem uma faixa azul que é de repé. É tipo, se você bater demais... Sua arma vai ficar muito identificada e o carro começa a andar mais lento. Então você repara o carro com uma faixa azul. Tope guia dois mais difíceis porque não tem faixa azul, né? Então se bater, você tá ferrado. A 4K3.000 tem essa opção. Tá, eu tô com o tempo certo agora. Eu confirmei. Observe a tela do Jonas. 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 2 minutos. Eu só quero saber isso. Se eu corrigir a parada aqui. Se eu corrigir, tá de boa. Tá certo? Beleza, então. Acho que funcionou aqui. Tava com problema de... Delay. Eu tava comentando... 20 segundos adiantado. Isso é um problema. Eu acho que agora tá certo. Bom, então os dois eles estão na terceira volta, né? Olha se tá meio droppando. Alguém mais dá pra ver? Tá vendo aí quando o Jonas passar pela próxima recarga. Beleza. Passou agora. O que? O Celeste... É, acho que a gente já ouviu falar disso também, Celeste. Ah, agora eu tô atrasado 2 segundos. Beleza, hein? Maravilha. Eu já perdi o final. Ó, o Ice. Mano, o Ice já tá falado. Tá no chat, velho. Não faz isso, cara. Ó, eu acho que ia acontecer alguma desgraça com o Ice aí. Vamos ver o tempo final, né? Porque o Ice ali meio embrutocado. Ó, 14,51 pro Ice. 14,53 pro Jonas. Então esse é 1x0 pro Ice, né? Então é Ice9 1x0. Até não tá aqui, né? A foto é disputada, hein? Bom, vamos pra segunda partida agora. Só dar, ó, acertada aqui. Eles vão correr a mesma categoria, né? Evidente. Bota a espange aqui, cadê? Botar o placa, né? A gente tem um placazinho, né? Um W. Cinza que vai ficar. Verdinho. Eu acho, né? Aí ele ficou. O Ice falou, que desgraça. O Jonas, joguei com a bunda. Cargatão insano, hein? É, os dois passaram muito longe dos seus pbs, né? Mas não é nada assim. Meu Deus, eu joguei muito mal. Não, não foi o Sub-15, né? O Sub-15 é... É o João dessa categoria, né? Só pra começar, assim. Ó, quem quiser ver, ó. Deixa eu ver se tá funcionando isso aqui. É, isso que é o Amazon TG3000. Você pode ver a agenda, né? Apesar que as partidas são marcadas bem, de um por um, né? E a tabela do torneio, né? Que é o mais importante. Torneio TG3000 arancada em 2019. Temos aí sete participantes. Essa partida é vaga da pena Winner semifinal. Quem vem se encarar é o Yoshimitsu na final da Winner. E quem perder vai enfrentar o... O Venom Plane na User 2ª fase. É, porque esse é um... Torneio Double Elimination. Ou seja, o mata-mata... Onde você tem que perder duas vezes, né? Pra cair fora. Se você perder uma vez, não tem... Não tem problema não. Você só vai pra chave dos perdedores. Qual é a diferença dessa ROM para a original? É que todas são originais, né? Mas essa é a versão japonesa do jogo. A versão japonesa. O consumo de combustível é menor. Essa é a grande diferença. E algumas coisas de menu, né? Você otimizar os menus até mais rápido. Por exemplo, nessa categoria... Jogar na versão japonesa é importante. Por quê? Quando você entrar na tela de equipamentos ali, né? Na versão americana... Geralmente você começa lá no Paint Shop. E tem que ir descendo até apertar o... O Start, que é o último. Só que na versão japonesa... A tela já aparece diretamente no último ali do Start. Então é muito bom pra você ficar machucando o botão. E agilizar nos menus daqui. Certamente você jogar essa categoria na versão americana ou na europeia... Você vai perder muito tempo. Só por causa desses detalhes. O menu não tão otimizado. E a gasolina... Que consome mais combustível do que a japonesa. Por isso que pra Speedrun... É recomendado eu usar a versão japonesa. Geralmente por causa disso. Consumo de combustível. Bom, começarei a segunda partida. Se o... Se o Ice ganhar, acabou. Se o Jonas ganhar, teremos a terceira partida. A gasolina japonesa é a melhor. Sim. Com certeza. Não tem nem dúvidas. Olha, tem um truque que o pessoal faz nesse jogo, nessa categoria em específico, que é você economiza tempo em relação aos bônus. Nesse jogo ele tem 5 bônus, aqui na verdade apenas 4 existem de verdade, né, que o bônus B não tem como pegar. Mas, o bônus A, C, D e E, o que o pessoal faz nessa categoria? Eles vão manipular para não pegar esses bônus, porque quando você pega esses bônus, você perde tempo, né, porque o jogo te avisa. Ah, você pegou o bônus A de 30 mil, você pegou o bônus C de 70 mil, isso você tá perdendo tempo ali no menu, né, então o que o pessoal faz? Eles se sabotam no meio da pista aí, você não percebe direito, mas eles se sabotam para não pegar os bônus. Por exemplo, o bônus A de 30 mil é quando você passa da linha de chegada usando o nitro, então eles não fazem isso. O bônus C é quando você termina uma pista sem bater em nenhum carro, então eles de propósito batem no carro para perder bônus C. O bônus D é quando você bate algum, alguma coisa fora da pista, assim, ou na pista, né, tipo alguma árvore, algum bloqueio, assim, você bate, né, esse bônus D que você ganha 40 mil, e alguém se bate de propósito para não ganhar 40 mil. E tem o bônus E, que é o mais fácil, né, que é você ganha o bônus E finalizando a pista sem passar na grama. Então, as pessoas também bloqueiam isso. Logo no começo eles passam pela grama para perder o bônus E. Ah, por isso que no começo a gente dá uma batidinha. Exatamente. A gente tá manipulando. Basicamente, se você pegar todos os bônus, você vai perder... Que na média, se não me engano, é um segundo e meio para cada bônus, assim. Eu acho que... Eu acho que na média você perderia uns 6 segundos. Só do jogo te avisando. Ah, você pegou o bônus E, você pegou o bônus C, você tem o bônus D. Entendeu? Então esse é o grande esquema dessa categoria aí. Se boicotar, mas não muito, né? Se boicotar demais, você vai perder o tempo natural. Halloween, né? Boa noite aí. Bom, essa é a segunda pista do jogo. É mais fácil, na minha opinião. É mais fácil, né? Quer dizer, desse sistema, né? É bem de boa. Os pontos certos ali... Nossa, o Iceman bateu numa hitbox invisível ali. Isso foi muito estranho. Ah, o Jonas também tá jogando o que sabe também, né? Bateu ali, não foi muito bem, mas espero que se recuperem. Bateu num rotopo, porque eu não sei o que que é isso que fica fora da pista. Alguma coisa futurista aí, né? Engraçado que mesmo se saber eu perdi esses bônus, é então? E também, principalmente nessa categoria, né? Que o carro é muito rápido, então... Se você não se enganar, você vai perder esses bônus naturalmente. Porque o maior desafio é manter o carro na pista. Porque o carro ultrapassa facilmente os 600km. E ter esquema do ARP pra fazer curva. É... Como eu falei no começo, o carro não vira. Pode ultrapassar 614km. O pneu não funciona. Vamos tirar esse pneu zero. Sem pneu. Essa viração passageira. Então, vocês usam o ARP, né? Que é transporte, viu? Mas pra... Tentar manter o carro ali, sem perder velocidade. O carro do AC desliza mais que eu não falo. Tô urgendo, né? Pô, aí tá... Tá na vantagem, né? O cara faz a curva aí. Fechadona, mas ele desliza. Por isso ele ganhou, né? Bom, vamos lá. Terceira pista aí. Pista... Decoreba. Pista Decoreba. Não tem o que fazer, né? E agora as curvas do começo da volta. E no final da volta, ali... Soltar os nitros. Pronto. Não tem muito segredo, não. É, apesar de ser uma pista chata, mas ela é mais... Tranquila de... De... Fazer Strat dela, não. Um... Não tem muito perseguido. Um... епulho que brilhante. Um... alcoholic. De pouquinho. Um... 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 com certeza estamos na terceira a última é um grande fator assim até porque a gasolina é escassa né e você tem que se virar para não bater eu sou como são quatro voltas também então aparecem muitos retardatários se você bater um retardatário você vai perder um tipo considerável das quatro voltas são duas né que aparecem em retardatários o tempo inteiro é um desafio maior é não bater nesse tratados e de alguma forma tentar ficar o menor tempo possível sem sem combustível então é por isso que é importante você não bater muito bom essa é a quarta pista né de 5 essa pista em si não tem muito o que decidir né se o pessoal errar seria só por causa de alguma sacanagem de alguma coisa na hitbox ou então você tenta pegar aquela faixa de recarga o que é bem escrutinha né é a mais difícil do jogo inteiro você tem que correr toda aquela faixa de recarga vermelha e parece que tem meio que uma chicane a mim né o Jonas não o Ice ele tá bem na frente agora né a diferença aí visualmente já é bem perceptível né até como assim que é que os os runners né então mais ou menos né então dá para comparar aí visualmente e vamos ver 10 minutos faltam cinco minutos para saber quem vai vencer essa partida aí para o final da chave dos vencedores enfrentar um e os mitos infelizmente eu não posso jogar esses jogos para valer porque meus carros tem imã não pode ver um objeto o carro que quer bater pois é eu te entendo eu nesse jogo específico que eu sou speedrunner também eu tenho esse imã com carros verdes eu virei até uma piada por causa disso tem um costume muito grande de bater em carros verdes não sei por qual motivo as outras pessoas não tem isso bom vamos aí para a última pista né a pista de meca essa pista sim vai decidir tudo só alguém bater aí pode dar game over eu acho que assim perder é pouco carros verdes aí já até me sacanear aí no começo da live os carros verdes acho que é desde 2016 né 2017 jogava isso aí desde então os carros verdes me sacaneia bom essa pista vai ficar interessante só na terceira volta ou no final da segunda é quando o carro começa a ficar sem combustível primeira volta você não usa nitro né então você me faz a pista aí casualmente mas a partir da segunda volta que ele tira sem combustível você tem que começar a usar o nitro né para o carro não perder muita velocidade vamos instalar o speedrunner vamos instalar o speedrunner basta você pegar um jogo que você gosta você precisa entrar no site do speedrunner.com via as categorias né que você tem que depender de categorias de cada jogo para saber qual o objetivo que você vai fazer numa run você quer finalizar o jogo por exemplo você quer só passar por determinadas fases geralmente cada jogo tem suas próprias categorias e suas próprias regras né lá no speedrunner.com pega o jogo pega o jogo que você quiser e pronto você pega um cronômetro né geralmente um lab split é o melhor programa quer dizer o programa mais usado né para contar o tempo e faz o speedrun tenta cumprir o objetivo de uma categoria no menor tempo possível bom parto para guia 3000 esse é o link do essa categoria em específico né lá em cá se quiser ver é o eco o Jonas bateu né o Jonas aí a diferença aqui já era grande agora tá pior ainda o 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 Eu perdi a imagem dos caras aqui, velho Mas acho que a Run tá rolando ainda Acho que eu vou até abrir os canais deles E eu meio que perdi a imagem Eu não quero perder esse final não, velho Última volta, cara Não, essa já acabou, velho Mas é que tem o Delaney, né, porra Não dá esse porra, né, mano Ó, o Ice fez um tempo bom, hein Vou falar não aí Olha o tempo que o Ice fez 14h39 O Jonas fez 14h48 Cara, o Ice Ele ficou a 1 segundo do seu PB O seu record pessoal, cara O GG Ice 2x0 Tem passo, hein Não quero falar não Mas é um tempo muito bom Aqui, ó, parciais Ice Nine 2x0 14h51 e 14h39 E o Jonas fez 14h53 e 14h48 Isso não é melhor de 3, né O Ice Nine ganhou 2x0 no GG Opa Tirar ódio disso aqui, né Deixa eu ver se consigo chamar os dois pro Voice, né Pra ver se comentarem O que diabos aconteceu Principalmente o Jonas, né O Jonas Precisando dar umas explicações aí Alô, alô Olá, alô Olá, pessoal E aí E aí Não joguem com a bunda Não joguem com a bunda Como assim? O que aconteceu? Olha, você deu umas batidas ali E o negócio foi fatal, hein Bati em todas as pistas O Jonas, você fez 14h48, velho Cara, eu tirei um gol de Zosma na primeira corrida E um Tirion agora Nunca é coisa de boa, velho O resto foi lixo Tá revoltado, né, velho Jogo sacaninha, né A primeira foi sacanagem, né Se não fosse aquela batida perto do final Eu podia ter ganhado Ok, a primeira race foi bem disputada Em menos de 2 segundos De diferença Nossa, foi bem apertado Mas cadê o Ice aí Alô, Ice Não sei se o Ice vai falar Tá no Voice aqui O vencedor É, parece que o Ice tá meio bugado aqui Mas o Ice, na linha Ele ficou a 1 segundo do PV dele Eles usam 14h39, né O último PV de 14h38 Quer dizer, ele tem, né É 12h38 Então foi menos de 1 segundo Jogou muito bem a segunda partida Cara, não sei o que aconteceu, velho Eu tava batendo direto Tava tenso Eu buguei demais em Vega Na segunda corrida Que meu carro pegou 850 e pouco Não deu tempo de eu pular Antes do troço bater Eu bati no obstáculo fora da pista Foi verdade Eu tava meio com um buff aqui Mas eu vi o áudio, cara Do carro Do nada Deu um Do nada pra frente Acho que foi a maior Eu já peguei naquela Tractor Muito alto Bom, o Ice infelizmente Não vai poder aparecer aqui O Discord aí A internet tá ruim Mas sem dúvida Um ótimo tempo aí Bom, agora com esse 2x0 O Ice vai pra final da chave das winners Enfrentar o George Smith E o Jonas vai pra Luzer Segunda fase Enfrentar o Venoplay Basicamente Essas são as partidas já definidas Som Oi, som Ó, parece melhorou, hein Ó, melhorou, hein E aí, Ice E aí, boa noite Boa noite O que você tem a comentar aí? Ah, eu tenho a comentar que A primeira Sabe, sei lá, como é que eu ganhei aquilo Mecha tá abençoada Não tem zida Ninguém consegue jogar direito Os caras jogaram um Um negócio brabo lá Só que tá difícil Assiste o VOD depois É Imagino E eu Bem invega nessa aqui, velho Dá pra pegar um PBI Tirion também Eu bati duas vezes Se não tivesse batido Era Possivelmente Talvez um 14,30 Mas é isso mesmo É mesmo, né Nossa, velho É, se eu juntar 1.8 Mais 6.2 Mais ou menos Dá 8 segundos 8 e... Quase 9 Eu ia pra um 14,30 Mas, né É verdade Só lamento Zossima foi boa Não foi perfeita Mas foi boa É, tá bom Mecha foi gold Long Pela primeira vez Long Mas, overall Tá Tá bom Consistência que conta, né É, a primeira Não conta, né Porque foi 14,50 Mas, em menos de 14,40 Tá bom Bom, e agora Final contra o Yoshi Mitsu aí É, vamos ver, né Depende Como é que o Yoshi Vai vir aí Nunca se sabe Mas, com certeza Ele tem A habilidade Sobra aí, né Mas, essa partida É difícil, com certeza Espero estar à altura No dia É, contra mim Ele fez 14,38 É, na verdade Eu peguei um 14,33 Só que Eu inteligentemente Não consegui gravar Boa Mas É isso aí Esperar agora O Yoshi Então, esse é ganho Esse foi aí Mais a partida Torneio de Top 3 3,3 mil Alencar Pro 100 Em 2019 Vai jogar novamente Não Esse foi A única race Do dia É o melhor De 3 Rola louco 50 pessoas Assistindo É, rapaz A média Vai ser essa Não é E prepara Galera aí Que gosta do jogo Comecem pelo Alencar Bem legal É Faz a alegoria Mais curta Do jogo É É rápida Demais Em todos os sentidos O carro Dirige sozinho Você bate pra caramba E fica em primeiro Com assistências Bom, seguiu aí O canal Quem não seguiu Temos o grupo No Discord Quem quiser Entrar também E é lá Que a gente avisa Quando que acontecerá Os próximos eventos Aqui na Speed Game Português Vamos a despedir aqui É nóis Parabéns aí Ais Obrigado 2 a 0 Jonas também Vai pra losers Mas pode Tentar voltar E a Tentar o título Vai fazer Um caminho maior Pois é Bom, temos a partida Do Thug Contra o Talvani Que tem que ser feita Até essa semana Essa vai ser É hype Até domingo É hype? Será? Com certeza É Isso aí Um abraço Valeu E falow Tchau